E olha só, minha gente, nesse período de quarentena, muitas empresas optaram por continuar trabalhando, só que com os funcionários fazendo serviços em casa. É o chamado home office. Apesar do receio de alguns gestores, tem empresas da região, inclusive, que registraram aumento da produtividade. Vamos dar uma olhada. Computadores desligados e muito silêncio. Por causa da pandemia do novo coronavírus, esta empresa de tecnologia aderiu ao home office. Quase 500 funcionários estão trabalhando de casa. O resultado foi muito satisfatório. Percebemos que ganhamos em produtividade, ganhamos também em comunicação com o time e ganhamos também em perceber o propósito e também o engajamento que o time tinha com todas as tarefas que deviam ser completadas. A tecnologia tem sido uma grande aliada nesse processo. Outro item que ajudou bastante também foi a definição clara das metas, mesmo longe da empresa. Nós tínhamos três tarefas muito importantes, que era entregar a auditoria, toda a documentação para a auditoria, que estamos sendo auditados, estamos fazendo um fechamento financeiro e, ao mesmo tempo, temos um projeto bem grande de transformação cultural e também de processo dentro da empresa. Então, isso realmente uniu e manteve o engajamento de todo o time. O governo paulista decretou quarentena por conta do alerta sobre o novo coronavírus no dia 24 de março. Mas tem muita gente que ainda está em fase de adaptação com essa história de deixar as salas da empresa vazias para trabalhar em casa. Em entrevista por Skype, este diretor de uma agência de publicidade conta que os mais de 30 funcionários começaram a entrar no ritmo de home office. Só que perder o contato pessoal uns com os outros ainda traz certas limitações. Eu acho que a falta de você conversar olho a olho, no tete a tete com as pessoas, a parte colaborativa. Aqui somos em 35 pessoas e a gente conversa muito e a gente sente falta dessa proximidade. Então, isso para a gente é o mais complicado do home office. Essa psicóloga especialista em RH conta que é possível vencer as dificuldades de se trabalhar em casa, seguindo algumas dicas. O ideal é que você acorde cedo, você se organize, tome seu banho, faça como se estivesse indo trabalhar. Olha, se coloque uma roupa, porque tem gente que fala que o home office é para trabalhar de pijama. Não, né? Coloque uma roupa e reserve um espaço na sua casa para esse momento. Manter a positividade também é importante. E no final da quarentena, é bom analisar as ferramentas que podem continuar gerando bons resultados. É uma ferramenta nova, alguém dá ideia, alguém faz algo diferente. Promover, né? Encontros, como a gente está fazendo aqui, a distância, mas que você possa estar mais próximo das pessoas, você acompanhá-las nesse momento. Isso é importante. Nós estamos no isolamento social, mas a gente tem muitas ferramentas para essa aproximação acontecer. Isso é bastante importante.